Ela diz que não demora, vem bater na minha porta Às quatro da manhã e diz que é minha fantasia Noite e dia, carnaval Quando beija minha boca, vou descendo a sua roupa Começando o dia, desfilando a sua fantasia Colombina do meu carnaval Carnaval a dois, nada é pra depois No calor da hora, a gente se devora O som de Djavan, até de manhã, carnaval Quando beija minha boca, vou descendo a sua roupa Começando o dia, desfilando a sua fantasia Colombina, carnaval Carnaval a dois, nada é pra depois No calor da hora, a gente se devora O som de Djavan, até de manhã, carnaval Carnaval a dois, nada é pra depois No calor da hora, a gente se devora É o som de Djavan, até de manhã, carnaval Carnaval a dois, nada é pra depois Lalaia, eu canto Lalaia, eu canto Lalaia pra você Nessa alegoria, minha alegria é te ver Carnaval a dois, nada é pra depois No calor da hora, a gente se devora O som de Djavan, até de manhã, carnaval O som de Djavan, até de manhã, carnaval